Com o desejo de querer perpetuar um conhecimento adquirido de mais de 20 anos de experiência, Professor Su, o mestre dos derivativos, preparou este mini curso para que nós, criadores de conteúdo, ajudássemos na sua missão. Olá pessoal, bem-vindo aqui a aula de Venda Comércio. É o seguinte, este vídeo aqui, graças aos colaboradores, o conceito de collab é um conceito que está muito forte, muito forte nas redes sociais, principalmente na maior plataforma de vídeos do planeta. E sugerem que se você tem um conhecimento e você pode fornecer esse conhecimento para pessoas de outras áreas ou de áreas afins, eles acham muito interessante que assim nós vamos criando, bom, isso é uma opinião minha, uma sociedade orgânica, uma sociedade onde as pessoas possam o quê? Se unir pela sua complementaridade. As sociedades mecânicas, segundo Weber, são aquelas sociedades que as pessoas se juntam porque elas são semelhantes, têm objetivos comuns. Só que o conceito de objetivo comum muda com a modernidade e o objetivo comum é eu da profissão A, você da profissão B, outras pessoas da especialidade de ser todos, têm o quê? Um futuro em comum, tá certo? Não vamos lutar só pelos nossos direitos, mas pelo direito de todos e também pelo bem-estar de todos, né? O conceito de um bem-estar comum. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre venda coberta, tá? Se você, não importa o que é que você trabalhe, né? Dinheiro é sempre bom, né? Dinheiro é sempre bom. Vamos lá. O que é uma venda coberta? A venda coberta é o que o nome diz. Uma venda coberta, só que é uma venda de opção. Chegamos a falar já sobre opção na aula 1, né? Essa daqui é a aula 2. Na opção, você está negociando direitos lá. Está negociando direitos. Então, se você está negociando um direito lá, o que pode acontecer com esses direitos? Olha, se você pegar esse direito e vender ele, você passa a ter um dever. Você passa a ter um dever. Então, vamos lá. Vamos supor que você fale assim, cara, eu quero vender uma opção desse ativo alfa a R$25,00 no R$1,00. Eu falo assim, cara, eu vou vender essa opção aqui. Eu vou vender, eu vou ficar com o dinheiro. Só que eu tenho que cobrir ele, porque se eu não cobrir ele e esse negócio explodir e for lá para a rua, eu quebro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que cobrir ele comprando uma ação. Então, vamos supor que eu vou lá e compro uma ação alfa a R$4,00 por R$25,00. Não precisa ser R$25,00. Pode ser R$24,00, vai depender. E esse strike pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. A medida que vai mexendo no strike, você tem uma taxa maior ou uma taxa menor. Então, vamos lá. Então, eu vou contar isso daqui. Então, qual que é o meu custo aqui? Eu pago R$24,00. Estou vendido. Se eu estou vendido na R$25,00, eu tenho obrigação de entregar R$25,00. Está certo? Então, vamos lá. Chegando no final do vencimento, só podem acontecer duas coisas. Aqui está o R$25,00. Se o mercado estiver acima de R$25,00, o cara que comprou de mim, o titular que comprou de mim, ele vai exercer. Então, eu vou ser exercido. Vou ser exercido. Eu vou ser exercido aonde? Eu vou ser exercido e vou receber R$25,00. Se estiver abaixo disso, essa opção a R$25,00, nós dizemos que virou pó, o pozinhão. Ele não vai ter o quê? Não vai ter direito. Eu vou falar assim, mas por que? E se o cara quiser te exercer a R$25,00? Por que só se o cara for muito... Ele quiser jogar dinheiro fora. Porque se ele exercer a R$25,00, vamos supor que não foi exercido porque o ativo estava R$23,50,00. Para que o cara que comprou a opção vai te pagar R$25,00 pelo seu ativo se está R$23,50,00 no mercado? Está certo? Então, vai acontecer que vai virar pó. Pronto. Então, por parte do comprador, ele perdeu o que colocou. Só que ele aqui virou pó na sua mão. Esse dinheiro é seu. Você recebeu um pila lá e você não desentrega nada. E se no mês seguinte você quiser... Eu quero vender de novo. Quero vender de novo. Você pode. Você pode vender de novo uma opção do R$24,00, R$25,00, R$25,00. Aquela que você se sente confortável em vender. Aquela que você quer entregar o papel. Agora, uma coisa que é muito importante é o seguinte. É que quando você faz a venda coberta... Quando você faz a venda coberta... É quase que obrigatório que você tenha esse papel. E se você não... Na verdade, a venda coberta é obrigatório ter o papel. A gente fala assim... Não, mas eu não tenho papel. Como é que eu faço? Então, eu sugiro você não ficar vendendo opção. Porque você está vendendo o quê? Um dever. Você está assumindo um dever. Quando você compra uma opção, você tem o direito. E quando você vende uma opção, você tem o dever. Então, eu não acho legal você estar assumindo deveres que você não pode. Tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo do mercado real. E assim você tem uma noção melhor. Não sendo uma sugestão. Um exemplo lá. Um exemplo real. Vamos pegar, por exemplo, a Terra Petrobras. Vamos pegar a Terra Petrobras. Perto 4. Eu vou pegar aqui. A Petro 4 teve um dia que estava 23,80. E uma tal de E239. E239. Estava custando um e... Está falando isso. Não é sugestão. Esse aqui é um exemplo matemático. Então, vamos lá. Você foi lá e comprou o ativo e vendeu essa opção. Então, você pagou 22. Só que aqui o exercício aqui é no 24. Às vezes, os cólogos não batem exatamente com o valor do strike. Tá bom? Então, você vai lá e vai... Está isso daí. Aí, o que você pode fazer aqui? Você fez isso daqui? Então, se subir... Se subir e for acima dos 24, você é exercido no 24. Aqui a linha da água é no 24. E se vier para baixo, vira pó. Agora, se virar pó, olha só que maravilha. Você ganhou esse 1,50 e botou no bolso. Série E é uma série para maio. Então, se no outro mês você fala assim... Ah, quando chegar em maio, né? Se isso virar pó, eu quero vender outra opção de novo. Você pode. É esse que é o grande lance, né? Da venda coberta. Você corre um risco. É como se você... Quando a gente pergunta, você prefere vender a sua casa ou alugar a sua casa? Bom, geralmente, quer vender a casa porque está precisando do dinheiro ou vai fazer o quê? Um outro negócio. Mas o melhor não é alugar? Pois é. Você pode alugar a sua casa. Agora, no caso das opções, o que você faz, na verdade? Você está alugando uma oportunidade. Você aluga essa oportunidade para outra pessoa poder ganhar se o negócio subir muito forte, por exemplo. Só que se não subir, aquele tempo que você ficou lá com... Deu a oportunidade para o cara, ele vai ter que te pagar por isso. A opção é o aluguel de uma oportunidade. Então, para quem compra, é o aluguel de uma oportunidade. Para quem vende, ele vende uma obrigação. Você tem que deixar ele. Ele pode, a qualquer momento, vir te exercer e levar o seu ativo a R$24. Vamos só calcular a taxa aqui. Isso daqui está mais ou menos para... São dados reais de mercado. Dá mais ou menos 60... Está mais ou menos para... São mais ou menos 30 dias úteis aqui. Dá mais ou menos 45 dias corridos. Está certo? Então, aqui é 44 dias corridos. Aqui é o seguinte. Vamos fazer uma conta aqui. Enquanto que é a taxa. Então, se eu comprei a R$22,30, que é o meu custo, e eu entrego agora 24, eu ganho R$1,70. Se eu pegar esse R$1,70 e dividir por R$22,30, o valor é muito bom. O valor é muito bom. Está certo? Isso daqui dá quanto aqui? Vamos fazer a conta aqui. Deixa eu ver. 6 por 100, 7. 7 por cento disso dá 14, mais 1,40, 15 e 40, dá quase 8 por cento ainda. Está quase 8 por cento, está certo? Então, dá quase 8 por cento. 8 aqui é 16, 16 mais... Não, então dá mais ou menos 7,5. Vai, pronto, vai. 7 por cento e está lá lá. 7, 7, 7 e pouquinho. Então, o que acontece? Realmente é um valor muito bom para você considerar que é o quê? Que são mais ou menos aí 22 dias, 30 dias úteis. Deixa eu fazer a conta aqui direito, né? 2, 1, 22 e 30, né? Ah, dá 7,6 por cento. É isso mesmo. 7,6 por cento, tá? E se daqui virar pó, depois você pode vender o quê? A série que vai estar na série E, você pode vender a série F e depois se virar pó a série G, né? E assim vai. Você pode ir vendendo indefinidamente até você ser exercido. É um grande negócio? Olha, ele é a base, geralmente, de muitas tesourarias que só fazem isso, tá certo? Então, se é um bom negócio, eu acho ser razoavelmente um bom negócio, desde que você não exponha demais o seu patrimônio e o seu risco, se o mercado cair muito, você tem que ficar com o ativo aí desvalorizado, tá bom, gente? Então, recomendo esse vídeo para os amigos e muito obrigado aí para o pessoal que está colaborando aí para distribuir o vídeo. Valeu, gente! E aí E aí